Mr. Plot A música que dá o tom Azul azulado Vem desverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar Água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar É só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado Vem desverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar Água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré mansa A maré mansa Eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão Quantos dentes tem o tubarão No fundo do mar O combo do mar O SEG H Obrigado.